Preciso de um amor que aguenta a pressão Tem que me namorar, sem moderação Se eu mando ela desce, desce Desce com o pombo no chão, se ela bebe ela em brasa E vai subindo a pressão, se eu mando ela desce Desce com o pombo no chão, se ela bebe ela em brasa E vai subindo a pressão, som, som E já chegou no rolê, tá chapado, esquenta, foi em casa e ela desandou Essa mina é muito diferente, ela não tem limite quanto mais eu tô Ela quer mais, meu beijo, ela quer mais Tem vodka, uísque, a toave, ela quer mais Ela quer mais, meu beijo, ela quer mais A caixa está subida, ela descendo, o som torna E ninguém segura Gira o som Se eu mando ela desce, desce Desce com o pombo no chão, se ela bebe ela em brasa E vai subindo a pressão Se eu mando ela desce Desce com o pombo no chão, se ela bebe ela em brasa E vai subindo a pressão, som, som E já chegou no rolê, tá chapado, esquenta, foi em casa e ela desandou Essa mina é muito diferente, ela não tem limite Ela quer mais, meu beijo, ela quer mais Tem vodka, uísque, a toave, ela quer mais Ela quer mais, meu beijo, ela quer mais A caixa está subida, ela descendo, o som torna E ninguém segura Meu beijo, ela quer mais Tem vodka, uísque, a toave, ela quer mais Ela quer mais, meu beijo, ela quer mais A caixa está subida, ela descendo, o som torna E ninguém Cheirou, cheirou, cheirou Se eu mando ela desce Quem gostou faz barulho aí Joga a mãozinha aí meu povo Joga a mãozinha aí Joga a mãozinha aí Joga a mãozinha aí Joga a mãozinha aí Joga a mãozinha aí